Gente, olha que absurdo que tá acontecendo. Aqui na rua Maringá, ontem a minha mãe já salvou outro gato que envenenaram. Olha que judiação. Ela deu remédio, colocou limão na boca do outro e sarou. Esse daqui não tá tendo jeito, não. Olha pra vocês verem, estão matando todos os gatos, todos os cachorros daqui da rua Maringá. Olha que dó. Estão apanhando veneno.